E aí pessoal, sou o Darley Edson Freitas e você, seja bem-vindo ao meu canal Gente, se o vídeo clica aqui em gostei e se inscreva no canal, tá pra perder nenhum vídeo no meu canal E olha só gente, quem tá vindo aqui com um conteúdo simplesmente exclusivo aqui no canal Simplesmente eu, Darley Edson, tá brincando Gente, hoje eu vou gravar um Arrume-se Comigo, tá gente? E também levar vocês na balada Sim, na balada Não é bem uma balada, tá gente? Mas é um karaokê Eu só fui uma vez lá E agora, né, porque eu tô de moto e tal Digamos que veículo próprio, né? Vai ser muito tudo Porque outra vez, gente, que eu fui lá Eu acho que eu saí de lá mais de meia-noite, entendeu? Então gente, Uber, pelo amor de Deus Foi muito difícil de pegar um Uber, gente Sério, eu chamava, chamava, eu descanselava Ficava demorando horrores Então hoje, se Deus quiser, vai ser muito bom Vai ser um andante bem legal Vai ser bem divertida Eu vi na publicação de entrada do Instagram Que as pessoas que forem, fossem, né? Forem, é que ainda vai acontecer Porque as pessoas que forem fantasiadas Não vão pagar a entrada, entendeu, gente? Aí eu tava até com vontade De fazer uma maquiagem, entendeu? Da caveira, alguma coisa assim De Halloween Só que, ai gente, gastar dinheiro com Digamos que delineador Paleta de sombra, né, gente? Enfim, um monte de coisinha, né, gente? Então, preferi não ir Porque, tipo assim, entrava de graça Quem tivesse fantasiado, entendeu? E quem não tivesse fantasiado Pagava 10 reais a entrada, entendeu, gente? Então, eu prefiro pagar 10 reais pra entrar, né, gente? Porque lá a gente canta, tipo assim, várias músicas E, tipo assim, é de graça, entendeu? Não paga pra cantar Aí lá a gente vai ter prêmios, né? Pra Melhor Fantasia Vai ter prêmio pra Melhor Karaoke Mas, obviamente, eu não vou nem participar, né, gente? Por quê? Porque é isso Não vou participar, obviamente, né, gente? E eu também não quero voltar muito tarde pra casa Entendeu, gente? Eu quero chegar aqui em casa no máximo Sei lá, 11 horas, meia noite Não sei, né, gente? Vamos lá, vamos se divertir um pouquinho E quando der a hora de vir pra casa Eu venho de um dia sobre isso Gente, aí eu cheguei pouco tempo do trabalho, tá? Eu tô indo no Karaokeju Justamente por causa disso Porque amanhã eu não trabalho, entendeu? Então dá pra eu relaxar, entendeu? Gente, cantar Tô ansioso Com muita fome, gente Aí tem um pastel aqui É que eu e o meu namorado Fomos aqui pertinho de casa Comer pastel um dia desse E a gente trouxe, né, o pastel pra casa Pra gente comer junto Só que... Eu vou comer sozinho, né, gente? Vou comer o pastelzinho agora Sozinho mesmo É um pastelzinho bem perfeito Grandão, gente Grandão, vocês vão ver Olha só, gente Esse pastel aqui, ó O tamanho desse pastel Ele é do sabor de carne de sol Na nata Eu vou só colocar ele no micro-ondas, né, gente? Pra dar uma esquentadinha nele Pra eu poder comer E vai ser tudo Ixi, marido, não cabe, não Eu vou ter que torar na metade Prontinho, né, gente? Deu bem certinho aqui, ó Agora é só fechar E colocar aqui dois minutinhos Vai ficar bem quente E prontinho, gente Olha que perfeito Nossa Cadê a carne? Cadê a carne? Isso aqui Ó, gente Ah, enfim, gente Tá tudinho Vou experimentar aqui Deve estar muito gostoso Ai, gente Essa jantinha, né? Só tá faltando a Coca-Cola Eu sempre fico Com essa história Imagina que comprar Coca-Cola E nunca compro Uma delícia Ele já faz um estreio Que tá na geladeira, gente Mas tá uma delícia Ai, meu pai de sal É muito bom Gente, um pastel desse Enche muita barriga Muito, muito, muito Muito, muito Tem podes na água, ó Essa pizzaria Que é a Village de Pizzaria Aqui eu vou, gente É aqui em Neópolis Na Avenida das Arruas Olha, delícia Essas pastéis Eu amo Então, gente Agora que eu já estou com o buchinho Cheio, né, pessoal? Agora eu vou tomar meu banho Trabalhei hoje, né? A gente, tô um pouquinho cansado Mas é isso, né, gente? Temos que sair um pouquinho Disparecer Lamenta Mas meu banhozinho, gente Tô ansioso pra me arrumar Porque é dificilmente Pra me arrumar Eu sempre Vivo apenas com roupas simples, né? Então, eu sempre fico ansioso, gente Quando eu vou sair Pra poder me arrumar E olha só, gente Já escolhi aqui meu look, tá? Ó, esse tênisinho branco Isso aqui, gente Não é calça, calça, entendeu? Ela vai apenas até a canela É bem legal mesmo Bem estilosa E vou com essa camiseta aqui, gente, ó Ela é manga curta, entendeu? Fica bem linda Obviamente, é mi cuerpo Vou vestir aqui, tá, gente? Já, já Volto pra mostrar pra vocês Como ficou Já coloquei aqui, né? A calça E o tênizinho, ó Gente, minha casa tá uma bagunça Aí, gente Eu tô aqui escolhendo Qual desodorante eu vou utilizar Tem esse aqui Que foi o que o meu namoro Que comprou E tem esse aqui, gente Que na verdade Ele é um desodorante Infimo, entendeu? Só que ele Obviamente é mais cheirosinho Do que esse Esse aqui tem um cheirinho De algodão Bem cheirosinho Aí, obviamente Vou... Hum... Tem um cheirinho De talco, na verdade Ó, vamos voltar a ele Imagina pra ir mais cheirosinho E é isso aí, né, gente? Ó, já Vesti aqui a camisetinha Olha só Muito lindinha, né, gente? Esse lookzinho, ó Do fado Eu amo, gente Esse look Demais Principalmente essa calça Que com o sapato E essa camisa aqui Que super combinou Eu vou levar A mascarazinha preta, né, gente? Pra combinar mais ainda O look E, gente, eu vou mostrar Uns recebidos aqui Vou mostrar pra vocês Recebidos, gente Que eu ganhei É do Plínio, tá, gente? Do canal American Gold E mandou aqui Várias coisinhas bem legais Aí, gente, eu vou deixar O link do canal Dei aqui na descrição, tá? Pra assim que acabar Esse meu vídeo Mas pra vocês correrem lá Ele posta vários vídeos Assim mostrando Joias A diferença de Dos urs, entendeu? É muito legal A gente A gente ficar sabendo Dessas coisas, entendeu? Gente, ele mandou aqui, ó Super embaladinho, entendeu? Já abri, né? Pra curiar Aí é isso, gente Olha só Ele me mandou aqui Essas cuecas, ó Da Calvin Bixi Da Calvin Klein Foi quantas cuecas? Cinco? Eu não sei, gente Ainda não abri, sabe? Mas, nossa, gente Essa Essas cuecas aqui, gente Parece ser muito boa O tecido dela Ai, deixa eu abrir, né, gente? Vou mostrar aqui Vou fazer um boxe Completa pra vocês Olha só Vou sentir, gente Ave Maria Minhas partes sintam Mas vão simplesmente Adorar Ser encostadas Nessas cuecas Ai, que delícia Ai, gente Olha só Esse tecido Nossa, gente Que delícia Ai, foi Três cuecas Foi Foi três cuecas É porque elas são boxe, né, gente? Grandinhas assim Olha só Ai, Flynn Muito obrigado, viu? E vocês Sobre horrores Escolher cuecas Porque quando eu vou comprar cueca Eu só compro essas três cores, viu? Preto, branco e cinza Minhas preferidas, gente Ai, ele me mandou isso daqui, gente Vocês vão amar Olha só Isso Um cordãozinho, gente Inclusive Eu acho que eu vou com ele Acho que eu vou, viu? Já, já eu coloco Também me mandou, gente Isso aqui, ó Que é uma réplica, né? Do Aquele perfume francês, gente Que eu não sei o nome Mas é perfeito E aí, gente Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Obviamente Olha só O cartãozinho dele, tá, gente? American Gold Ó, cordões, pulseiras E pins Pingentes É, pingentes Olha só Vem aqui Algumas instruçõezinhas E aqui, gente Tem o número dele, ó Ele, se eu não me engano É do Rio de Janeiro Então meus inscritos, né? A maioria aqui é de São Paulo Rio de Janeiro Olha só Vocês estão procurando aí Cordões, pulseiras e pingentes Já entre em contato aí Com esse contatinho aqui, ó Da American Gold Ele vende por cordões, pulseiras e pingentes Tá, gente? E arrasa, meu filho Arrasa Já entre em contato, viu, gente? Muito chique Muito chique Olha só, gente E aí? Vocês acharam? Eu não estava preparada Pra me sentir chique desse jeito Aí, gente Eu ainda não passei perfume, né? Vou utilizar já Esse perfume aqui Que o Plinio mandou Vamos provar Obviamente deve ser Muito cheiroso, né, gente? Olha só, pessoal Esse aqui é o frasquinho, ó Do perfume Empower Man Vamos abrir aqui Olha só É sprayzinho, né, gente? Agora vamos passar Pra sentir o cheiro Eu acho que esse é o perfume mais chique Que eu estou utilizando na minha vida Os outros frutos mais chiques, né? Que eu utilizei na minha vida Antes desse, né? Obviamente foi o caiaque O essencial Ai Nossa Muito, muito Muito cheiroso E é isso, né, gente? Olha só Aqui ficou dessa forma Olha só Ficou super lindo Eu super amei, gente Ai, Plinio Muitas graças Ficou muito lindo, gente Olha só E, gente Olha esse acabamento Olha esse acabamento aqui Ignora minhas unhas podres, viu? Ó Gente Muito lindo Olha, gente A travinha é bem segurinha, né? Eu nunca tenho visto Essas travinhas aqui, ó Eu simplesmente Amei É só Muito lindo, viu, gente? E é isso aí, né, gente? Já foi salir Estou aqui com os documentos da moto Na R-Cigo e tal Chave da moto A moto está aqui fora E a sobrinha Primeiro rolé, gente Na moto E é isso aí, né, gente? Está aqui a motinha Esse é o negócio que eu coloco O GPS, né? Vou abrir aqui A maletinha Ah, gente Um perigo Eita Está aqui Essa hora É isso aí Peguei o capacete Coloquei o documento aí E é isso Cuidar, né, gente? Botar a chave de casa Também Fechar E vamos lá, né, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Prontinho, gente Já coloquei aqui, ó O suporzinho aqui do De colocar o celular Eu tirei daí, né? Obviamente Guardei aqui na gavetinha Olha só Eita O guidão Também travei, né, gente? Obviamente E o lugar que Eu vou é ali, ó Bora lá Tico Tico Música Sou mais feliz contigo, não sei de mim Oh, beijada, tudo sem mim Encontrei um novo amor E é que eu me desisti e me dava louco É que eu te amarei, sinto muito, acabou Acabou E aí gente, já saí de lá né, do karaokê Aí vim agora aqui gente, tô morrendo de fome Tomei tremendo gente, obviamente desnervoso né Mas também de fome Tô com sede né E obviamente não comprei água lá gente É água lá e cara Acho que é uns 10 reais Água lá e cara Aí a gente veio aqui E veio alguns lanches Eu vi que tem um escombo Mas cara, sinta aqui Esse combo família Ixi, mas é muita coisa né Olha, tem isso aqui Tem o Burger Mania Que é de 20 reais Com um sanduíche, uma batata E um refri E tem essa família Que tem 3 bauru, uma batata Um refri de 1 litro Ou 3 sucos né E tem o de casada Pronto, o de casada Bem certinho Olha, 2 bauru, uma batata pé e um refri Tá ótimo Prontinho gente Acabei de chegar em casa São mais de 1 hora da manhã Eu juro né gente 11 horas 11 horas foi basicamente A hora que a gente chegou lá né Aí Já é mais de 1 hora da manhã Lanchamos né gente Já botei ó A moquinha pra Pra dentro de casa Tá travado o O guidom né Eu vou deixar isso aqui mesmo gente Porque aqui Isso é tipo uma travinha Entendeu? Não dá pra fazer não Uma travinha Aí se eu ficar só tirando e botando Aí Vai estragar Aí tipo Em casa Entendeu? No trabalho Em momentos que eu vejo que não tem perigo de roubarem Aí eu deixo ela Entendeu? Aí aqui dentro Fica o capacete E é isso gente Com certeza hoje vai chover Porque já tá limbrinando de novo Aí a foda vai levar mais uma chuva Ai gente eu fiquei com muita pena Essa noite agora Essa passada né Eu acordei de madrugada com o barulho da chuva E eu Meu Deus do céu Minha mão tá levando chuva Gente se eu tivesse me lembrado que É a capa do meu colchão gente Era impermeável Eu iria colocar Mas eu não me lembrei na hora Aí enfim gente Mas eu já encomendei É uma roupa né Pra mim Uma roupa Impermeável Que pra eu não molhar quando estiver indo pro trabalho Porque hoje quando eu ia pro trabalho Eu levei uma chuva Onde eu já vim pertinho Eu cheguei no trabalho Só paro de água Aí eu comprei né Gente a jaquetinha E a calça E a capa né A gente dá moda pra quando eu estiver em casa assim Colocar de noite né Quando for chover assim Aí eu coloco Tá falando Tá só levando chuva E sol também né Então aí gente Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje Foi um vlog bem diferente Não esquece pessoal De correr aqui nesse primeiro linkzinho Que vai estar aqui na descrição tá E lá no canal do Plinho da American Golds Vou deixar também aqui gente O telefone pra contar Se vocês quiserem Comprar o cordão de ouro De vocês Pulseiras Pingentes Já guardei porque o meu na caixinha E é isso gente Corra corra Já adquiro de vocês tá Então é isso gente Beijão pra vocês E até logo Tchau